Que bum, carai, porra. Olha só os falidos que não conseguiram viajar pra praia. Tão aqui, só nós que não fomos ficar pelo show. Ficou porque não tem dinheiro, cara. Eu também não fui pra praia, eu tô fudido também. Que merda. Não sei se vocês estão aqui interessados. Vocês viram a briga no meu Instagram? Sim. Olha aí. Olha o sofoqueiro. Sim. Conta da briga, conta da briga. Eu saí no jornal Tribuna. Eu saí no Tribuna. E tô vivo. E não matei ninguém. Ainda. Não, deixa eu explicar o que aconteceu vocês no inteiro. O que aconteceu? Eu tenho um restaurante aqui na Avenida das Torres. E aí eu tenho um vizinho, Chupeta, que o cara ligou na prefeitura, fez a denúncia e tirou, nós tínhamos forró ao vivo, música ao vivo. E aí chegou tipo 18 viaturas na frente do bar. Aifo, caralho, porra, polícia, guarda municipal, sulcã, o inferno. Porra, tira a mus... Sulcã, é, sulcã. Enfim, todo mundo. Só pra você entender que tava todo mundo. A NASA, todo mundo. Tira a musca ao vivo, não sei o quê. Perderam a musca ao vivo. Eu falei, pô, que merda. Esse filho da puta, meu vizinho, ele tirou emprego de oito pessoas. São os músicos que tocavam no bar. Tirou emprego de oito pessoas. E eu fiquei puto, beleza. Dois dias depois, tô saindo do bar. E o cara, tipo, ele é advogado. Então, advogado, ou raça do cão. Tem advogado aqui? Agora não aparece um corno pra levantar a mão. A senhora é advogada? Não é mais, né, filha da puta? Desistiu agora. Brincadeira. Não vou brincar com você, não. Deus abençoe você. O que é de processo? O que é de processo? Processa a minha rola! Não, esse advogado acha que tem um rei na buceta. Só pode. Eu lhe dou uma facada. Não, aí o cara é advogado. E ele todo mentindo. Eu tava saindo do bar três horas da manhã. Totalmente lúcido. Tá no vídeo do meu Instagram. Assiste, eu tô lúcido! Por incrível que pareça, presta atenção. Aí eu tô saindo do bar. Sai nem meu sócio. Ele me levou pra casa. Eu tô acabando de fumar o meu cigarro. O cara parou no carro na frente da casa dele. E aí veio me cumprimentar. Depois dele tirar a minha música do meu bar. Aí o cara veio me cumprimentar. Ele falou, tudo bem? Aí pegou na minha mão. Você tá bem? Eu falei, eu tô bem. E você tá bem? Ele falou, eu tô bem. Tirei tua música. Ha, ha, ha. Eu falei, vai tomar no cu. Aí ele foi no carro dele. Tá isso no vídeo. Pegou uma corrente. E veio pra cima de mim com a corrente. Enrolada na mão, senhoras e senhores. O que é que eu fiz nessa hora? Peguei meu celular e... Quando eu peguei o celular, ele começou a voltar pra trás. Eu falei, gente, eu tô com uma arma, um celular. Todo mundo hoje em dia tem medo de um celular. Se tivesse isso aqui na Segunda Guerra Mundial, não tinha morrido tanta gente. Não tinha morrido. Você entra na guerra e fala, vai me matar? Eu tô filmando. Tô é louco, hein, menino? E aí eu comecei a filmar. Aí eu, porra, ia me xingando. Aí eu fiquei muito puto, mano. Ele falou, você é um vagabundo. Eu fui pra cima do cara. Tá no ouvido? Falei, vagabundo do caralho. Que faz muito tempo que eu não brigo. Eu já fui muito bom de briga. Hoje eu sou pai de família. Eu tomo remédio controlado. Hoje em dia eu choro por qualquer coisa. Eu choro vendo propaganda de sabão ombro. Eu choro. E aí o cara falou, seu vagabundo. E eu sabia o que falar. Uma hora eu fui pra cima e falei, seu playboy. Nunca comeu pano sem manteiga. Olha o xingamento que eu arrumei pro cara. Aí o cara falou, eu sou diabético. O que que tem a ver? Ele falou, eu duvido você usar esse vídeo contra mim. Eu falei, vou usar. E aí meti o vídeo na internet. E aí fiz uma live. Chegou a polícia. Chamei a polícia. Aí o cara correu. Quando a polícia chegou, o cara correu. E aí fiz beoca com a polícia. A confusão todinha, não sei o quê. Fui pra casa. Cheguei em casa às 5 horas da manhã. A porra da minha mulher, nem pra ajudar numa briga, ela não consegue me ajudar. Essa filha da puta com o celular desligado. Eu podia ter morrido. E essa caralhuda, não saber. E eu ligando pra ela ir me buscar. Cheguei em casa às 5 horas da manhã. E aí eu fui acordar ela. Abri a porta do quarto até ela dormindo. E aí eu falei... Ei! Tu já viu tua mulher acordando já? Tu já viu? Oh, coisa péssima. Aquela barba seca no canto da boca. Só uma teta pra fora. Só uma teta. A mulher da gente é linda. As mulheres aqui, oh, lindas. Elas tão bonitas. Vê essa mulher acordando. Falei, se acalme. O que aconteceu? Eu falei, eu preciso conversar com você. Isso era 5 horas da manhã. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, se levante. Preciso falar com você. Ela, o que foi? Eu falei, eu preciso que você saiba comigo. Preciso que você saiba de mim antes que você veja na internet. Ela falou, você vai fazer igual o Gustavo Lima. Falei, você já deu pro Gustavo Lima? Porque o Gustavo Lima terminou com a mulher 5 horas da manhã. O que aconteceu? Eu falei, ó, tem um vídeo. Ela, você comeu uma puta e gravou. Eu falei, não, cara. Eu tive que explicar. Eu tava lá, veio o cara e não sei o que. Minha mulher, ufa, não sei o que. E aí fez um café e 5 horas da manhã. E aí meu pai ligou. Isso, minha vida, inferno. Meu pai agora na roça, no sertão. Meu pai me ligou lá do Ceará. Ligou. O que aconteceu? Eu falei, pai, teve uma briga assim, assim, assim. Aí meu pai, quem bateu em quem? Você bateu ou apanhou? Aí eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu fiz a mesma coisa que o senhor faria. E ele respondeu, covarde. Olha o incentivo que eu tenho em casa, caralho. Eu juro que isso é verdade. E aí, eu quero colocar uma coisa na cabeça de vocês. Aprenda um negócio. Não existe marketing negativo. Pra nada. Não existe marketing negativo. Se é advogado, você sabe. Não existe marketing ruim. Depois disso, meu restaurante bombou. Por causa da briga. Esse cara tava lá ontem, não é? Você, nego, velho? Tava lá, tá. Ele é a esposa, ele tava lá ontem. Não, não é a minha esposa, não. Não, é que você não tava lá ontem. Ele chegou no meu restaurante ontem e falou, será, eu comprei ingresso pra ir no armazém. Ele tava lá no restaurante ontem. E aí, ele, como o outro, chega e fala, ó, será? Vamos trocar o outro daqui? Vim ajudar você na briga. Aí os caras, vim ajudar você na briga. Eu falei, como você vai me ajudar na briga? Daí ele falou, tu sou um pato de manteiga? Aí eu falei, eu vou buscar o pão. Não, não, não.